Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Lúcio e seja bem-vindo a mais um episódio do InsiderCast Talk Show, seu Talk Show do mundo corporativo. Hoje nós estamos aqui com Alessandro Bonopane, CEO da GFT Technologies Brasil e a gente vai saber um pouco da história dele, então fica aí que vai ser muito legal. Alessandro, seja muito bem-vindo ao InsiderCast, tudo bem? Bem, comentei você, obrigado pelo convite. Bem, graças a Deus. Eu que agradeço, né, porque hoje a gente está aqui na GFT, então ele cedeu o espaço dele um tempinho na agenda para bater um papo comigo. Muito obrigado, eu que te agradeço, Alê. Boa. Alessandro, antes de começar a falar sobre carreira, eu queria te perguntar o que você queria ser quando crescer, né? Qual foi as suas aspirações quando você era criança, inicialmente, antes de se tornar um profissional? Cara, pergunta bem interessante, porque desde pequeno eu sempre tive o meu pai como super-herói, né? E meu pai foi CFO, né, de empresas, naquele estereotipo de executivo, né? Terno, gravata, colete. Então, sempre eu lembro que eu esperava meu pai chegar, ele chegava com a pastinha dele, todo, né, etc. Executivo, gravatinha, etc. Então, eu olhava aquilo como um caminho para eu seguir. Naturalmente, quando você é criança, você não sabe o que você quer. Fiz testes vocacionais e dentro dos testes vocacionais, sempre a exatas era diferencial. Então, na época, como não tinha ainda a indústria de tecnologia de formação, né? Então, teoricamente, lá, os testes que eu fiz davam que eu seria engenheiro, algo desse sentido. Mas, para ser bem exato, não sabia bem, assim, como todo menino, né? Sonhando em jogar bola, então, eu joguei bola na rua, joguei bola em clube, participei de campeonatos, fui atleta, fui judoca. Então, dos 7 aos 14 anos, com 14 anos já era faixa preta. Então, também eram... Na época, o Brasil estava começando a ter destaque com o Aurélio Miguel em 88, eu tinha 14 anos, ele foi campeão mundial, campeão olímpico, né? Nas Olimpíadas de 88. Então, aquilo me ligou um alerta para, de repente, poder terminecer. Mas, enfim, de qualquer maneira, não tinha nada exato do que eu queria ser. Então, acabou que essa minha veia de gostar de exatas, de ter ganhado do meu pai, com 12 anos, um computador chamado MSX Expert, na época, com um anualzinho de Basic, aprendi o programa Basic sozinho lá, e o raciocínio lógico foi aquilo que me encantou, e aí, obviamente, minha carreira começou a partir daquele momento, sem mesmo eu saber que eu seria um profissional de tecnologia. Poxa, que legal, né? O seu primeiro... Acho que um dos presentes mais marcantes, então, na sua infância foi realmente o computador que abriu as portas para você, né? Foi. E era legal porque era alugado. Na época, Telesp alugava esses computadores, né? Com videotexto, conexão via cabo lá, com o próprio telefone, aquela discagem, né? Eu não, aquele barulhinho. Aquele barulhinho. E óbvio que eu usava para joguinho, primeiramente, né? Tinha alguns joguinhos ainda lá. Mas depois eu percebi, e foi realmente interessante, né? Meu pai nunca foi de tecnologia, nunca foi de... Meu pai contábeis, né? Administração contábeis. Mas meu padrinho, né? Já era uma pessoa de tecnologia, né? Da época, meu padrinho tomava conta de CPD de uma empresa americana na época. Então... Mas também não foi influenciado por ele. Óbvio que quando eu realmente comecei a entrar nessa área a partir dos 15 anos, aí sim, meu padrinho foi também uma pessoa que me ajudou no início da minha carreira, né? Me conduzindo, principalmente, nas tecnologias da época, né? Então ele foi uma pessoa que realmente ele te influenciou quando você já iniciou a sua carreira, né? Enxergava ele como o chefia do CPD, né? Do Centro de Processão de Dados, que era a área que comandava a tecnologia das empresas. E na época, o sistema operacional era o DOS, né? Não existia o Windows ainda. Nem Linux era o DOS, o sistema operacional. Linguagens de baixa plataforma era Pascal, né? O próprio Basic. Não tinha nem o D-Base 3 Plus ainda, que é um pouco à frente. Só que eu, a minha experiência em tecnologia começou com o mainframe, né? Através, né? Fui treinando o Banco Real, né? Onde comecei minha carreira efetivamente, mas não com tecnologia de baixa plataforma, e sim com o auto-plataforma, que era o mainframe. E entrando agora na sua carreira, né? A gente sabe que, fizemos uma pesquisa aqui, a gente sabe que você foi militar, office boy e aí programador, né? Quais lições você, hoje você olhando para trás, você tirou desse início de carreira? A gente sabe também aqui nos baixos 12 que você era uma pessoa um pouco diferente do que é hoje, né? Total, é. É engraçado assim, né? Muitas vezes, e hoje eu uso muito esse discurso, porque eu acabei aprendendo, meio que na prática, qual que era. Um exemplo com relação ao exército. Na minha época, lá em 93, era praticamente todo mundo, 80% dos jovens que iriam com 18 anos, eles serviam o exército. Era raro quem não servisse. Então o excesso de contingente era 20% dos conscritos daquele ano. E eu já era programador, né? Eu entrei no real com 15 anos, então quando eu fiz 18, eu já tinha quase 3 anos de experiência em programação, já tinha um salário muito bom para um menino de 18 anos. E você imagina só, eu entrar no exército para ficar um ano, eu ia perder um ano junto com meus colegas que eram da minha mesma turma. Então você tinha processos de promoção, processos de mérito, né? Além do salário. Ou seja, eu lembro até hoje que eu ganharia 5 vezes a menos do soldo do exército como que eu ganhava de salário no banco real como programador. 5 vezes a menos. Então eu não queria servir. De forma alguma, né? Então você tenta aquele famoso pistolão, né? Você tenta aí, você tem alguém que conhece um coronel de um lado, conhece um major do outro e tal. E aí, eu servi o exército pela minha soberba. Essa história você não sabe. Qual que foi a soberba que eu cometi e que isso fez com que eu fosse, tivesse que servir. No processo, quando você está, são 3 dias que você faz teste físico, teste psicotécnico e uma entrevista com os recrutas. E você usa um cordãozinho com cartazinha aqui vermelho chamado de coleirinha. Nessa coleirinha aqui tem seu nome, tem o seu tipo sanguíneo e tal, e tem um campo que é de apto ou inapto. para você servir ou não. Então, obviamente, você tem o quê? A primeira coisa é a minha entrevista. Então, o sargento me entrevistou. Desculpa. A primeira foi a minha entrevista. É isso mesmo. O sargento me entrevistou e tal. O que você faz? Profissão. Eu sou programador. Com a boca cheia. Mexo com informática, que é aquilo que a gente falava. Interessante. E, obviamente, naquela época, uma profissão de quem mexer com programação era uma profissão não muito comum, como é hoje, comum. Se tornou hoje, praticamente qualquer pessoa consegue ter acesso a essas informações. Naquela época, era muito mais restrito. E, óbvio, eu quis falar que era programador no intuito de ir. Programador. E aí, tudo bem. O sargento anotou. Eu lembro até hoje. Sargento Lemos. O negócio está marcado na minha memória. Não esqueço. Depois disso aqui, beleza. Aí eu fui para o teste físico. Eu não tinha nenhum problema físico. Só que acontece. O médico perguntou. Alguém usa prótese dentária? E eu tive um problema de nascença, que eu tenho dois dentes incisivos que caiu de leite e não nasceram os definitivos. e aí eu usava aparelho para colocar implante. E quem usava implante na época não poderia servir o exército. Olha que coisa interessante. Olha o bicho. Aí, quando eu veio, eu falei, senhor, eu estou usando aparelho, não nasceu meus incisivos laterais, vou ter que colocar prótese agora. Está marcado para daqui a dois meses para colocar o implante. Aí ele olhou e tal, falou, ah, pô, isso aqui é um caso em mil que dá, etc. E colocou inapto na minha coleirinha. Eu já estava, né, relaxadaço. Aí foi um pouco psicotécnico e tal, e aí ficou todo mundo em forma no final do dia para que os inaptos fossem dispensados e os aptos. E este dia, eu lembro até hoje, foi dia 1º de junho de 1993. e 1º de junho é o dia do meu aniversário. Sargento Lemos, quando passou assim, olhou para o meu caveirinho, falou assim, inapto? Como assim inapto? Aí eu falei, é, o médico lá falou que eu estava inapto por causa do dente. Não, 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 não. Vem cá, guerreiro. Me chamou, me levou para a sala do comandante, chamaram o oficial médico. O Sargento Lemos falou assim, comandante, esse recruta aqui trabalha com informática, vai ser super útil aqui para o nosso batalhão. E o tenente médico aqui falou que está inapto. Eu lembro até hoje, o capitão chegando assim, ô, tenente, que papo é esse de inapto por causa do dentinho? Coisa de... Dentinho? Que negócio é esse, tenente? O recruta aqui vai ter algum problema se servir o exército com relação ao físico? Ah, o tenente, obviamente, para o capitão, não, senhor. Aí chegou para mim assim, ô, recruta, o senhor quer servir? Eu falei, não, senhor. Mas o senhor vai servir sim, tá? Pegou, colocou um A em cima do meu I. Eu saí da sala chorando. Porque eu não queria, eu não queria servir o exército, né? Justamente porque eu já estava numa trilha de carreira e tal. Quando eu saí do exército, foi... E a minha jornada por lá, ela foi uma jornada que mudou um pouco a forma como eu enxergo a vida. O exército me ensinou a ter muito mais disciplina do que eu tinha. Lá era sim, senhor, não senhor, no intuito de respeito com as pessoas. Lá te ensinava a ter camaradagem, de você realmente estar junto com a sua equipe e proteger e ser protegido. Uma ideia, aqui na Castelo Branco, né? Perto da GFT, um acampamento que a gente fez sobre sobrevivência, a gente dormia abraçado. Eu e o companheiro, você imagina no mês de julho, você no relenco, colocando uma barraquinha pequenininha de loninha que a gente tinha e tal, e era ensinado o quê? Que você tinha que realmente dormir abraçado para que o corpo de cada um pudesse aquecer vocês no frio que estava. A gente estava molhado. Então, essas coisas, ela vai te meio que te... Realmente, eu acho que o ensino militar, a forma como tem sobre cidadania, sobre civilidade, sobre respeitar o próximo e você... Numa época onde você tinha o preconceito totalmente aflorado em toda a sociedade e você dormir abraçado com o homem, né? Dentro do exército, você fala assim, cara, isso aqui é sobrevivência, que não tem nada a ver, isso aqui mostra um companheirismo e coleguismo. Então, quando eu dei baixa, no dia 30 de abril de 1994, eu saí na primeira baixa, pelos serviços prestados, aí eu, obviamente, eu desenvolvi alguns sistemas para ajudar o arranchamento, que era as pessoas que estavam de guarda, quantas pessoas tinham para você fazer o cálculo de comida para o rancho fazer a comida, eu fiz um sisteminha de escala de serviço, porque eu servi no segundo batalhão de guardas, era um batalhão para fazer guarda em diversos pontos da cidade do exército brasileiro, então, era um batalhão de guarda para você realmente... Então, você fazia toda a parte de escala de serviço via sistema de forma automática, então, eu fiz isso daí lá. Calambo! em The Base 3, na época. Então, por esses serviços prestados, eu saí com honra o mérito, eu tenho até hoje em casa um diploma de honra o mérito por serviços prestados à pátria, e eu saí com uma outra cabeça, de realmente entender um pouco e saber que... que se eu tivesse filho homem, com certeza, eu ia fazer de tudo para que serviço o exército. Isso ajuda muito na formação, na última formação do cidadão. Infelizmente, hoje é o contrário. O contrário. Hoje é 20%, porque é o custo, você tem que pagar a solda, comida, enfim, então, mas, hoje, tirando a parte, nessas partes que existem hoje sobre essas confusões envolvendo um monte de coisa, partido com o exército, com o supremo, então, tirando tudo isso daqui, quando você fala realmente em se tornar um exemplo como um cidadão, tenho certeza absoluta que o exército, ele é fundamental, o exército, a Forças Armadas como um todo, ele é fundamental para dar aquele último brilho no seu caráter. Não que isso seja, por exemplo, teve soldados da minha turma que foram pegos roubando moto. Então, você fica preso lá dentro do quartel, depois você é expulso, do exército e você depois cumpre a pena, responde como civil e você fica preso. Então, teve dois casos lá de pessoas que foram presas por roubo em período de prestação de serviço. E você acredita então que grande parte da disciplina que você adquiriu no exército te ajudou a chegar até aqui? Foi um dos pilares e fatores. Me deu uma visão diferente e me ajudou muito a enxergar a vida um pouco diferente com relação à disciplina, com relação à missão, da demissão, executar uma missão, executar uma missão, não é você amanhã eu faço, não, qual que é a missão que tem que ser feita? A missão pode ser qualquer coisa. Essa é uma grande diferença também nos profissionais, as pessoas entendem que existe missão mais importante ou menos importante, não, missão é missão. A missão que você executa, executa bem, ela tem um propósito, tem um porquê e isso ajuda todo o ecossistema. Então, como eu falei, não queria servir de forma alguma, chorei quando, eu chorei quando eu entrei e chorei quando eu saí, olha que coisa engraçada, mas serviu realmente, foi mais um martelinho de ouro na final de formação do meu caráter, que o meu pai já tinha me ajudado a formar, mas aí tem aquele lá, a comidinha da mamãe, eu era muito chato para comer, só comia o da minha mãe, amigão, quando você está com fome, você vai comer lá o feijão com caroço, com o que tiver lá, sugerir, você tira o bicho lá e vai comer porque você está com fome. Caramba. Não tem essa de você escolher o que vai comer, quando tinha ovo frito lá era banquete. E isso, quando você se leva para o mundo corporativo, é aquilo que você mesmo disse, é sobre missão. Muitas pessoas, às vezes, veem um desafio, uma dificuldade e no primeiro aperto ali ela desiste, ou então posterga, ou então tenta administrar a culpa para outra pessoa, quando tem um erro, uma falha. assim, na verdade, as pessoas, elas se auto-sabotam sempre justificando uma falha naquela tarefa por motivos externos alheios. Verdade. Não, eu não fiz porque isso, ah, não, mas também, não, mas, de novo, aprendi também com um líder que eu tive espanhol onde ele colocou assim, Bonopane, não me venga com escusas. Tão simples quanto, é, desculpa para tudo, na vida a gente pode dar. Sim. Mas, eu sempre digo o seguinte, no meu íntimo, quando você está sozinho, olhando no espelho, no seu íntimo, você sabe realmente o porquê aquela tarefa não saiu, ou porquê não deu certo. Você sabe, todo mundo sabe, só que nós, como seres humanos, né, e isso é nato nosso, é do nosso DNA, e por isso que isso ajuda bastante, é, se eu me auto-sobotar ou se eu me fizer de vítima, eu nunca vou conseguir evoluir, porque sempre eu vou ter um motivo para não fazer alguma coisa. E aquilo vai te deixar até, entre aspas, confortável, porque você tem uma desculpa plausível para fazer aquilo. Só que isso, esse auto-conforto, auto-piedade, né, é, o tempo vai passar, e você não vai sair do lugar. Verdade. Bono, você falou que o Exército é um grande formador de caráter, né, e durante a sua fala, eu acho que ele seria o segundo formador de caráter, o primeiro é a família, né, e eu queria te perguntar, como a sua família, olhando agora para trás, depois que você passou toda essa jornada como profissional, o que que eles te ensinaram e que te inspiraram que você traz até hoje consigo? Você falou do seu pai, né, no começo do episódio. Meu pai e minha mãe, assim, se casaram jovens, né, meu pai tinha 23, minha mãe tinha 21 quando eles se casaram, meu pai, um imigrante italiano, veio, chegou no Brasil com 11 anos, minha mãe, uma família de 12 irmãos, né, vindo de Minas Gerais, de Itaú, de Minas, pela pobreza danada, imagina você alimentar 11 filhos, minha avó, por parte de mãe, analfabeta, dona de casa, meu avô, materno, cobador de ônibus, vivendo aluguel num quarto, sala, cozinha. Minha mãe tinha a quinta série, também. Meu pai vindo da Itália, né, em período pós-guerra, meu nono, foi, estava na Guerra Mundial, foi preso pelos ingleses, ficou quatro anos preso, e por isso, eu acho que, eu sempre brinco que eu dei sorte, porque no começo da guerra, os ingleses, no norte da África, prenderam a artilharia, que é onde meu nono fazia parte, e levaram ele preso para Londres, ou seja, então, isso fez com que meu nono não morresse, e por contrapartida, meu pai também, tivesse possibilidade de nascer, e eu também. Então, são pessoas que realmente, vem de uma jornada bem dura, bem difícil. E quando eles casaram, alugaram uma casinha, meu pai fazia faculdade, dois anos depois eu nasci, eu nasci, eles casaram em 72, eu nasci em 74, né, meu pai, terminando a primeira faculdade dele, meu pai fez três faculdades, numa época que raramente as pessoas tinham uma, meu pai fez contábil, administração, e economia, ele me mandou três faculdades, ele terminou, acho que em 80, a última faculdade dele, minha irmã já era nascida, minha irmã nasceu em 78, e a primeira casa que meu pai comprou foi 82, a primeira casa própria, financiada pelo BNH, BNH ainda existe, BNH, né, e sempre a comida dentro de casa, sempre meu pai nos ensinando, eu, a minha irmã, minha mãe também, a dar valor às coisas, sempre pontuando muito o estudo e o conhecimento, meu pai sempre, a vida inteira me falou que o maior ouro, tesouro que um homem pode ter, ou uma mulher, um ser humano pode ter, é o conhecimento, que é a única coisa que ninguém consegue nunca, te roubar, te furtar, te tirar, você pode ficar sem a roupa do corpo, mas sem o conhecimento, ninguém te tira, então isso ficou muito cravado na minha cabeça, e minha mãe também sempre batalhando, ajudando meu pai, minha mãe vendia, vendia joias, batendo de porta em porta, vendendo, comprava ouro, não sei se a cidade, fazia o monstruário dela, e trazia as correntinhas, essa correntinha aqui, inclusive, que eu estou usando hoje, veio da minha mãe, há uns 25 anos atrás, usou ela até hoje comigo, não te tirou pra nada esse pescoço aqui, da época que minha mãe ainda, logo no final da carreira dela, ela vendendo, vendendo joias, e, então isso era muito, muito importante na nossa família, né, então meu pai sempre lutava, e mostrava pra gente a importância, cobrava muito estudo, meu, da minha irmã, então isso foi, era latente na nossa família, porque meu pai sempre acreditou que, através do estudo, você consegue chegar onde você quiser, então, essa formação que meu pai me deu, obviamente, de novo, assim, é muito fácil criticar, quando a gente vê pessoas aí, às vezes, em caminhos diferentes, às vezes, não conseguindo, não entendendo, porque as pessoas às vezes não conseguem, mas você tem que ir pouco mais pra trás, e isso, pra mim, qualquer país do mundo, independente se é primeiro nível, se é primeiro mundo, terceiro mundo, a base familiar, ela vai te dizer, se você vai ter sucesso ou não, na tua vida, e independente de dinheiro, até porque meus pais não tinham dinheiro, né, bem dura, mas a base familiar, aquilo que, é, provê, é, educação, respeito, carinho, e, e dar tudo necessário, pra que, e aí sim, obviamente, que dependendo de cada um, você tem o instrumento, pra você chegar ou não chegar, não adianta ter carinho, respeito, amor, família estruturada, se a própria pessoa também, não tá afim, não faz nada pra, pra contribuir, mas, muita gente que tá afim, não teve a oportunidade, de ter realmente, é, famílias estruturadas, você vê que tem aí, várias, várias crianças de rua, crianças que não tem estrutura, como é, como é que você acha, que um minho, não minha dessa, vai conseguir, muito difícil, muito difícil, é um milhão, uma frase que eu gosto muito, é aquela, que o homem é produto do seu meio, né, e se realmente, a pessoa não tem uma base familiar forte, ou se não tem o mínimo, né, uma estrutura minimamente positiva, pra que ela cresça, é muito difícil, muito difícil, bom, continuando, né, a gente sabe que você se tornou CEO, em 2021, pela GFT, e, queria te perguntar sobre as questões dos desafios, que o cargo de CEO carrega consigo, né, é um cargo que muitas vezes é solitário, você tem decisões difíceis a ter tomadas, e eu acredito que deva bater algumas inseguranças, algumas vezes, e aí eu queria te perguntar, como é que você lida com essas inseguranças, e se você tem alguma dica, pra quem almeja chegar no cargo level C, é, lidar com as inseguranças também. Normal, assim, é, indo pro mundo do esporte, você acha que quem bate um pênalti, em final de Copa do Mundo, não tá inseguro naquele momento? Com certeza, né, com certeza. Quem fala que não fica inseguro, em algumas situações, independente do cargo, não está falando a verdade, é, a insegurança vai bater sempre, dependendo da situação, principalmente, ou aquilo que é novo, ou aquilo que é muito responsável. É, ao longo da minha carreira, obviamente, não sendo ainda um C-level, tive algumas decisões, e essas decisões, elas foram tomadas, umas, hoje é fácil olhar pra trás e ver, foi assertiva, outras nem tanto, mas isso também vai ajudando, a ter, você ter mais bagagem profissional, e conteúdo, pra que você, das próximas situações, parecidas, você já tenha um caminho, meio que um mapa da mina. desde 2021, como CEO aqui na GFT Brasil, obviamente, que a responsabilidade é grande, né, é, eu tenho sorte de ter, pessoas dentro da GFT Brasil, que são meus vice-presidentes também, que me ajudam, muito, em algumas tomadas de decisões, nós temos que fazer. Obviamente, dentro de impasses, eu tenho que tomar uma decisão, e aí, é natural que, não dá pra titubear, e não dá pra você, é, não tomar uma decisão, porque isso pode quebrar uma empresa, isso pode, é, você pode tomar uma decisão, que vai prejudicar, as pessoas que trabalham aqui, então, então, mas, o que seria da vida, sem ter, essas, esses obstáculos, pra você ultrapassar, e usar, sua experiência e bagagem, para tomar melhores decisões, né, então, esse ano, por exemplo, é um ano bem difícil, né, o mercado, é bem nervoso, o mercado bem, é, não sabendo o que, o que, o que quer, né, caminho tomar, principalmente no setor, de investimento em tecnologia, e foi o ano, que nós tomamos, muitas decisões, muito importantes, e, felizmente, mostrou-se, que as decisões, que nós tomamos, foram acertadas, teve uma outra, que não foi, mas, de novo, já tem, já, mais, algum, um mapinha, um pouco mais completo, para saber, que caminho levar, de acordo, com algumas decisões, é, e, muito, muito além, do cargo, que você ocupa, porque o cargo, ele tem, o peso da caneta, é um pouco melhor, mas, para o bem e para o mal, também, né, você vê aí, grandes empresas, quebrando, por decisões, que são feitas, através de canetas pesadas, sim, né, então, a incompetência, entendeu, assim, é difícil ser, assim, decisões muito mal executadas, não é, para mim, não é falta de incompetência, é outra coisa, pode ser até mal caráter, em alguns casos, é, é outro papo, não é incompetência, entendeu, me recuso a acreditar, que qualquer, se leve de companhia, seja incompetente, até porque, para chegar nesse caso, teve que se provar muito, não existe, né, você pode ser omisso, eu até concordo, ou, ou tomar, ou demorar, para tomar uma ação, que já era para ter tomado, isso eu concordo, que isso existe, incompetência, eu não, não acredito, que nenhuma pessoa, que chega num patamar, né, de C-level, é, de empresas, seja incompetente. E, Bono, você deve passar, então, por vários desafios, durante o seu dia a dia, né, no trabalho, o que você faz, nas horas vagas, como é que você acaba, relaxando, e recarregando as energias? Ando de moto, ando de moto, toco bateria, é, esses são meus dois principais hobbies, Tem feito com bastante frequência? Não, muito. Mas espero retomar, retomar mais em 24. Bono, tem uma questão aqui na pauta, que eu queria até abordar, e eu tenho que falar o seguinte, né, a gente, aqui na Insidercast, a gente já acompanha você, há praticamente um ano, e a gente sabe que essa questão, que eu vou te perguntar, ela não é, só nas câmeras, a gente vê durante as suas falas em off aqui, que é muito importante. Então, eu queria te perguntar o seguinte, né, como você vê a promoção e ascensão das mulheres no setor de TI? E, como você vê isso dentro da GFT? Qual a importância para você aqui dentro? muito importante. Primeiro, nós somos liderados mundialmente pela Marika Lulay, nossa presidente, uma executiva, assim, espetacular, prazeroso demais, a gente ter um catch-up com ela, uma conversa com ela, eu me encanto sempre, quando ela vem para o Brasil, ou quando eu vou para a Europa, e nos encontramos, e é, realmente, é muito bom, né, ter um papo com ela. E, tecnologia, no passado, era coisa de menino, né, todo mundo ouvia isso, ah, não, TI é coisa de menino, né, ah, psicologia é coisa de menino, tinha esses estereotipos, era rotulado, de uma maneira, tudo, e hoje eu percebo o seguinte, nós criamos um, um ano passado, nós criamos um curso de trainee, que nós chamamos de starters, só de mulheres, então, mais de mil mulheres se inscreveram, cinquenta passaram, né, e elas estão na GFT hoje, atuando de forma brilhante, a nossa ideia, nós temos hoje, mais ou menos, vinte e três, vinte e quatro por cento de mulheres, no nosso quadro Brasil, de profissionais, porque quando a gente fala também de liderança, né, é bem menos, mas por quê? Porque a gente precisa realmente tratar a base, trazer mais mulheres, e é naturalmente, as que tiverem mais competência, elas vão galgando em cargos de liderança, então, esta curva, a gente, não vou conseguir mudar amanhã, mas eu preciso começar, então, quando eu assumi em 2021 como CEO Brasil, eu falei, eu quero chegar a ter pelo menos 40% de mulheres, nos próximos, cinco, seis anos, não estamos no caminho, né, é, e mesma coisa com a nossa liderança, quanto mais mulheres tivermos aqui, mais mulheres vão poder performar, em pé de igualdade com os homens, para aí sim, a gente ter, a, mulheres na nossa, nossa liderança, porque, não é simplesmente, trazer mulher por ser mulher, esse é o grande ponto, Cleiton, pessoas, e, quando você conversa com as mulheres, elas também não querem isso, mesmo, quando a gente fala de negros, não é trazer negros para a empresa, por serem negros, era, temos que trazer seres humanos, sim, dar as mesmas oportunidades, tratar de forma, equalitária, para que a competência, de cada um, seja, realmente, o fator, que vai acelerar a carreira, não a cor da pele, não a opção sexual, e não o gênero, simples assim, em tecnologia, sempre teve esse, não é de coisa de menina, mas, acabou, isso não existe mais, isso ficou para trás, há muitos anos, e hoje a gente consegue, efetivamente, trazer, essa pauta, bastante executivas aqui, acompanhando, essa pauta também, e o melhor, são profissionais, excelentes, são programadoras, excelentes, e não tenho dúvida, que isso vai ser, apenas, o pontapé inicial, daqui a 20 anos, quando eu tiver meus netos, e falar sobre tecnologia, a gente tenha, aí realmente, igualdade, com relação a mulheres, em tecnologia. Poxa, que legal, muito legal saber, que a empresa, dá esse espaço, de formação, para os profissionais, para as pessoas, que querem realmente, adentrar na área, é isso, que muitas vezes, como eu disse, há um tempo atrás, o ser humano, é produto do seu meio, se no seu meio, não tem o incentivo, a você estudar tecnologia, ou qualquer outro nicho, a pessoa, ela nem vai perceber, que existem oportunidades, daquele nicho, e quando você, dá essa oportunidade, olha, você pode vir aqui, estudar, e se você, se qualificar, você pode entrar na empresa, é isso, nossa, você acaba motivando essas pessoas, e essas pessoas, vão motivar outras pessoas, isso, é exponencial, exatamente, exatamente, bom, como eu te disse também, a gente está aqui, acompanhando você, há um ano, e agora, falando de FTCast, queria saber, quais foram os seus aprendizados, você sendo, o entrevistador do programa, o que você pode contar para a gente? Foi muito legal isso, né Cleiton, porque quando, assim, foi uma ideia, que eu tive, no final de 22, vendo aí, né, como um podcast, ele pode, ele pode ser visto, ou ouvido, né, de diferentes formas, e você consegue abranger um público maior, e desde o começo, eu queria arrumar uma maneira, de mostrar a GFT para o Brasil, né, quem nós somos, o que fazemos, quais são nossos valores, né, nossos propósitos, qual que é o mercado que tem, ser uma alavanca de inserção de pessoas no mercado de trabalho em tecnologia, né, e fizemos um piloto, né, dos três primeiros episódios, trazendo, né, se leva as pessoas, executivas aí do mercado, que são nossos clientes, e agradeço muito todas as pessoas que participaram desse podcast, porque realmente, isso só mostra o valor que esse podcast pode gerar efetivamente, não só para a GFT, mas para os nossos clientes também, e para os executivos também, né, com essa visibilidade, e, então, eu acho que acabou dando certo, obviamente, você vai evoluindo, para mim foi novo, falar no microfone, poder realmente ser assertivo, na condução de uma entrevista, deixar o nosso convidado confortável, né, então, tudo isso eu vim aprendendo aí com vocês, aí, ao longo, ao longo dessa jornada, e, e o mais legal, né, não está sendo forçado, não é uma coisa que a gente está tentando, e vê que não tem, não tem, que estamos recebendo muito bons feedbacks, com relação ao conteúdo, com relação às pautas, com relação aos nossos convidados, com relação à qualidade do trabalho de vocês, obrigado, são um trabalho de qualidade, você vê que, é, é bem feito, é, 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 executado, pós gravação, que tem toda a parte da edição, né, o som, captação, né, os microfones, o seu microfone, não me deixar de falar dos microfones, né, nossa, teve uma vez que, que a gente estava produzindo vários podcasts ao mesmo tempo, e aí a gente trouxe um microfone diferente, viu, Ele me zoou tanto, tanto. Mas tem razão, tem razão. Aquele, como é que é que você falou? Aquele vídeo que foi do Raul Gil. Eu falei, você é um bebole, o resto da minha vida agora com isso. Mas realmente, a gente tenta se empenhar o máximo possível. E assim, a gente sempre tenta melhorar um pouco a cada episódio. Tanto é que esse episódio que aí está sendo gravado, já tem outro formato de gravação, outro formato de fotografia. Exato. Então depois até vou te mostrar o que ficou. Porque a gente sempre está estudando alguma coisa nova, está implementando alguma coisa nova. Tem os erros também, tem os percalços, tem os desafios que têm que ser enfrentados. Mas é aquilo que você disse no começo. Se foi dada uma missão, tem que ser cumprida. Exato. Porque a desculpa e o problema é o óbvio, né? Eu costumo falar que falar o óbvio, todo mundo sabe quando tem um problema ali. Cleiton, me fala uma pessoa que executou uma missão, uma tarefa, alguma coisa, que não teve percalços no caminho. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Qualquer pessoa vai ter um percalço, vai ter um contratempo, vai ter uma situação. Ontem eu fiz um exame médico, né? O médico atrasou, era duas horas da consulta, ele atrasou, chegou a duas e quinze. Pelo tipo de exame que eu fiz, eu estava em jejum há quarenta e oito horas, ele não podia atrasar. Ah, o trânsito, desculpa. Ele não podia atrasar. Chegar a ser adiantado. Ele não podia atrasar. A desculpa do trânsito não justifica, porque o paciente estava lá com quarenta e oito horas de jejum e estava morrendo de fome. Sim. E o horário era às quatorze horas, eu cheguei lá às treze e vinte. Cara, eu cheguei até antes. Cheguei antes para fazer toda a parte, né, tal, preparação. Você percebe que, de novo, é óbvio que ele não chegou a atrasar porque ele quis, né? Mas o fato de eu ter pego o trânsito não vai aliviar o meu problema. Sim, sim. Tão simples quanto? Sim. Quando eu tenho um compromisso com o cliente, numa agenda, para o cliente não importa se eu moro em Sorocaba ou moro em Itu, aonde que eu moro. Eu vim de Santos, hein? Então, não importa o horário. Aquele horário que vai começar uma agenda, independente. Então, se eu sei que eu tenho trânsito, eu tenho que sair três horas antes. Eu tenho que me programar para cumprir a minha missão de chegar no horário da reunião. Então, chegar a hora atrasado para mim é uma das coisas que mais profundamente me tiram no sério. Porque mostra já que você não é uma pessoa planejada. Exatamente, exatamente. Bom, a gente já está acabando aqui. Falta duas perguntas. E aí eu queria até roubar uma pergunta que você faz durante os EFT Caches, né? Sobre parcerias, né? Normalmente, o Bono faz uma pergunta quando tem um cliente aqui, onde eu estou sentado hoje. E ele pergunta como é que a GFT ajuda esse cliente. Eu queria saber como é que você vê essa parceria entre o InsiderCast e a GFT hoje. Parceria boa. Fiquei surpreso quando vocês fizeram o primeiro episódio. Achei bem interessante já a forma como um profissional que vocês encararam isso. E é uma parceria muito boa. Até porque não adianta só ter conteúdo. O audiovisual também é importante. E naturalmente, quanto mais profissional os podcasts ficam, melhor tem que ser o equipamento. Melhor tem que ser os cortes. Melhor tem que ser a edição. Você sabe disso. Sim, sim. Então, quando a gente fala sobre o podcast, eu corto em dois. Vocês como nosso parceiro, para que esse conteúdo saia com a qualidade que a gente precisa. E tem a parte que são as pautas, que são os convidados e que é a entrevista em si. Isso não depende de vocês. Mas eu acho legal, por exemplo, a gente tem que criar uma identidade do meu GFTCast, mas sem deixar de inovar, que é o que vocês fazem. Então, a gente já fez três tipos de cenário e a gente já fez três tipos de câmera. De câmera. Então, legal. Mas o DNA do GFTCast... Se mantém. Se mantém. Eu acho que isso é o mais importante. Poxa. E como última pergunta, e essa é a pergunta que a gente faz sempre no InsiderCast. Queria saber de você, Bono, qual foi o seu maior desafio, pessoal ou profissional, que você enfrentou? E o que você aprendeu ao superar ele? O desafio pessoal foi a perda do meu pai e da minha mãe. Eu perdi meu pai em junho de 21 e perdi minha mãe em fevereiro desse ano. Nós não estamos preparados para perder nossos pais, mas você acaba descobrindo que não tem outra saída. E que, a partir de agora, a vida que você leva não é mais para que seus pais tenham orgulho de você, mas sim para honrar a memória deles. Então, é isso que eu enxergo a vida hoje, nesse mais um desafio pessoal. Desafio profissional são todos os dias você acordar e não saber qual vai ser a surpresinha do dia. Essa é a parte boa. Trabalhar com tecnologia, empresas, tecnologia de serviços é muito legal porque é uma roleta russa, né? É uma montanha-russa. Você está tudo bem e, de repente, acontece um negócio que você tem que resolver. Ou, em cricaus, acontece um negócio. De repente, do nada, uma sexta-feira, você fecha quatro, cinco negócios maravilhosos. Inesperados. Então, você tem que estar preparado. E, principalmente, estar com a consciência e a mente fria. Nem tudo são flores, nem tudo são espinhos. Não dá para entrar em êxtase quando você tem um mês maravilhoso de vendas, de big deals, de soluções. E ainda também dá para ir desesperado porque você não conseguiu fazer negócio naquele mês como você gostaria. Em ambos os casos, tem que ter a tranquilidade, cabeça fria, para conseguir, sim, conduzir as coisas da melhor maneira possível, seguindo sempre a estratégia daquilo que você acredita. Nossa. Sensacional. Consistência e disciplina. Total. Resume isso. Poxa, Bono, muito obrigado por participar desse episódio. Eu que agradeço. Foi um prazer bater esse palco. Prazer é meu. É, queria deixar aqui a minha admiração pelo Bono Pan. É uma pessoa, um grande ser humano, né, que eu conheço fora das câmeras. A gente grava com muitas pessoas, a gente conhece muitas pessoas do mundo corporativo. Já falei isso para o pessoal do marketing algumas vezes, mas conversar com você fora das câmeras é uma coisa diferente porque é a mesma pessoa. Não tem encenação. Então, queria deixar aqui a minha admiração e o meu carinho por você, Bono. Sem maquiagem na voz. Sem maquiagem. Gente, vamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Insidercast. Agradeço a você que não assistiu até aqui. Peço para vocês curtirem e compartilhem esse episódio. O Insidercast está no Instagram como o Insidercast, LinkedIn como o Insidercast e YouTube como o Insidercast. Nos vemos no próximo episódio, tá, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.